E, Adão, chegou muita gente e deve seguir para o litoral e também para o interior de São Paulo. Não é só essas imagens aqui, são da noite de ontem, a saída, né, mistura a chegada em casa, a saída do trabalho com a saída do paulistano para as estradas para o litoral e também para o interior. A Isabela Sabélico está na rodovia dos imigrantes, o movimento já começa a aumentar a esta hora e 5h26, às 5h da manhã, 5h152, quando você entrou, já estava claro, né, Isa? Pois é, William, o movimento já aumentou bastante aqui em questão de 25 minutos. A gente está na altura do pedágio da rodovia dos imigrantes sentido litoral. E olha só, filas já estão sendo formadas aqui nos pedágios. Isso porque o fluxo de veículos é intenso, a previsão já adiantava isso, né? Dos 2 milhões e meio de veículos devem deixar a capital aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes, 360 mil veículos são aguardados para seguir em sentido a Baixada Santista e temos dados também sobre as outras rodovias. No sistema Castelo Branco Raposo Tavares, 550 mil veículos devem passar principalmente nesta sexta-feira para seguir também em sentido litoral. Além disso, 200 mil veículos devem circular na rodovia Tamoios, isso para quem vai para o litoral norte. 750 mil na Ayanguera Bandeirantes, no sistema Ayanguera Bandeirantes, William. Então, movimentação intensa, uma movimentação intensa que começou ontem à noite, como você disse, que deve aumentar hoje, principalmente no período da manhã. E aí, no domingo, quando esses veículos retornarem, a previsão também é de um fluxo intenso de veículos em todas essas rodovias, né? Pense só, daí são 2 milhões e meio de veículos retornando para a capital paulista. E o movimento grande não é só nas estradas, não, mas no céu também. Isso porque os aeroportos aqui de São Paulo devem receber cerca de 20 mil passageiros. A maioria deve desembarcar nesta sexta-feira também. Então, muita gente, muitos carros também na rodovia. E a previsão para hoje à tarde vale a gente reforçar a de pancadas de chuva para a capital paulista e também para as regiões. Então, os motoristas que forem pegar a estrada no período da tarde precisam redobrar a atenção. E o movimento por aqui continua aumentando, William. É isso aí, obrigado, Isa, pelas informações. Muita gente vai sair no sistema aqui, a gente tem imigrante, você tem a operação descida que está implantada e deve durar toda amanhã.